Conceição Ela é um ser tão solíneo Porque é santa também Pois seus olhos são estrelas Em meu corpo a cintilar Duas tochas, duas velas Dormi, acordo com elas Para ela fiz um altar Mãe Da tua terra distante Eu sou cantor imigrante Sempre lembro o teu encanto Mãe Tenho-te no coração Tu és minha oração Mãe Até choro Quando canto Conceição Conceição é voz de amor Que transmite gratidão Mãe E o homem Mãe Eu sou cantante Eu sou cantor imigrante Mãe Eu sou cantor Eu sou cantor